A esporotricose tem um nome bem feio, mas nada mais é do que um fungo. Ela é uma micose subcutânea causada por um fungo do gênero esporotrix. Essa micose pode evoluir para o sistema linfático e afetar os linfonodos, que são os gânglios, e até afetar outros órgãos, quando a doença já está mais avançada.